Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso de T-Flex Cam e o tópico para a lição de hoje vai ser a fresagem 3D, o último capítulo da fresagem 3D e em concreto vamos falar sobre a maquinação em espiral este é um tipo de maquinação que é essencialmente usado em corpos de revolução ao longo dos círculos concêntricos que normalmente estes corpos têm portanto eu tenho aqui uma geometria para servir de exemplo àquilo que vamos mostrar hoje espero que de facto os exemplos sejam claros o suficiente e que possam tirar partido destas situações que vamos tentar aqui recriar portanto menu CNC, Boundary 3D Mealing e vamos escolher a última opção deste auto menu que diz Spiral 3D Mealing portanto esta aqui é bastante simples a nível de opções portanto temos que escolher a nossa geometria depois vamos escolher um fecheiro de ferramentas portanto nada mais simples vou escolher a ferramenta número 3 portanto que é nem mais nem menos que uma ferramenta esférica de 20mm de diâmetro avanços já conhecem, tolerâncias, refrigeração, rotações e sentidos destas mesmas rotações e resume-se aqui esta situação portanto o passo podemos definir pelo valor de passo ou pelo número de passagens direção, portanto ponteiros do relógio ou contra o sentido dos ponteiros do relógio e o ângulo espiral ou de 0 a 360 ou outra coisa qualquer portanto 360 simplesmente vai fazer qualquer coisa como uma volta completa ou voltas completas portanto aqui muito pouco porque temos aqui outro parâmetro que controla esta distância portanto mas podem ver e podemos simular que simplesmente vai andar a roda começando o ponto central e vai continuar a seguir a geometria até um outro parâmetro que está aqui definido em baixo que é o raio portanto começa em 0 até 10 portanto eu vou aqui aumentar um pouco este valor até podemos pôr já o valor de 100 e este valor de raio é que controla vamos dizer a amplitude daquilo que é calculado portanto agora com o valor de 100 já abrangeu a peça totalmente podíamos fazer esta situação também portanto com outro ângulo que não 360 portanto se fizermos parcialmente vamos fazer qualquer coisa como isto portanto ele em princípio irá fazer metade da geometria cá está ela portanto simplesmente portanto podemos controlar quer o raio quer o ângulo desta mesma geometria vou voltar a pôr 360 podemos também controlar aqui o raio não ser a partir do ponto 0 mas ser por exemplo a partir do ponto 20 portanto temos aqui mais uma possibilidade de controlar a área que queremos colocar a maquinação portanto ou seja esta área central também agora é omitida por termos mexido no valor do raio o ponto centro é importante vou voltar aqui à minha forma inicial se eu disser que não quero na minha origem no 000 que neste caso é coincidente com esta forma esférica se eu quiser aqui sim noutro ponto qualquer obviamente esta maquinação já poderá não ser tão interessante porque já não segue a forma da peça portanto já vai introduzir aqui algumas formas um pouco mais esquisitas por último temos aqui mais duas situações portanto uma delas é a possibilidade de maquinar recorrendo aqui a um vetor e a ângulos portanto podemos dar aqui para outra direção e podemos aqui controlar também a precisão portanto esta precisão tem a ver com o número de pontos que vão ser criados portanto agora está com um erro cordal de 0.1 milímetros mas podemos reduzir claro que isto depois vamos aqui tentar até simular aqui uma coisa que tenha mais pontos com 5 centésimos portanto claro que depois este valor para o erro cordal é sempre um compromisso entre a qualidade que queremos obter e o tempo que vai demorar a calcular obviamente quanto menor for o valor mais pontos vai calcular mais tempo vai demorar a calcular e aí também entra um outro fator importante que é a potência ou poder que a vossa máquina tem a nível de hardware para poder calcular portanto calculou o programa agora com 0.05 portanto obviamente tem bastante mais pontos e mesmo na simulação há de estar um bocadinho mais pesado portanto porque tem que percorrer muito mais pontos devido ao erro cordal menor pronto mas basicamente é isto que tinha para vos mostrar nestas duas partes portanto o módulo grande que é a frasagem 3D e mais particularmente aqui nesta lição de hoje que é a maquinação em espiral para qualquer destes conjuntos assim dizendo qualquer suporte ou ajuda que seja necessária podem nos contactar estamos à vossa disposição para vos suportar tecnicamente nas vossas dúvidas ou nas vossas questões e aí e aí e aí e aí